Eu era boa, pessoal! Estamos aqui de volta ao CERVERTECHIT Estou eu e o Last Shadow só, os outros não queriam jogar Foda-se! Continuando Mas vamos lá continuar Então, o Last Shadow deu-me um desafio O Last Shadow deu-nos! Deu-nos! Pronto, um desafio que é ir para uma gruta Só com uma espada de madeira e uma picareta de pedra Sem iluminação, sem armadura, sem nada Vamos lá fazer isto Ou só fazer aqui uma espada nova No caso é mesmo linda, foda-se! Obrigado Quem está no jogo? Ei Gonçalo, adora o teu buraco aqui Não, eu que não tive mais madeira Mas pronto Eu vou fazer a vontade E vou tapar o buraco Certo Tudo Estamos aqui numa ravina Olha uma lula! Olha um polo! Olha uma lula! Anda cá! Anda cá! Anda com uma festinha! Anda cá! Manda para a lava! Manda para a lava! O que é esta merda? O que é aquela merda? O que é aquela merda? E só se consegue apanhar com uma picareta de ferro Por isso, olha Ah é? Que merda é aquela? Que merda é aquela branca? Parece que andaram-se a espurrar para o... Não, é uma árvore Pessoal, ajuda-me Vou lhes cruzar com uma picareta normal Este é quietinho Que merda é esta? Para perguntar que merda é esta? Espera aí É mármore Esta merda parece... Parece que andaram a espurrar-se por cima É mármore É mármore Émeralds 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 Ah não me dá Semelha de emeralda Isso é... Safira Olha, Gonçalo, onde é esta? Ops Acho que estou a ouvir pum Ah, portanto Já ouvi um pum O que é esta merda vermelha? Safira vermelha Olha aqui o urânio Ah, urânio Vem cá Vem cá Urânio Só com uma picareta de ferro Olha a minha aranha atrás de ti Aranha atrás de ti Aranha atrás de ti Ah! Já ouvi-me? Não Estou ligado Ah, ela estava atrás de ti Porquê que eu lhe ataquei? Foda-se Uma coisa é... Parece que andaram-se a espurrar para as pedras Homem, não chega Está bem? Não chega Outros pareciam vómitos Tu e isso Não, ui Foda-te Mas faltava Da frente Veio Outros Outros Está quieto Está a ver? Está Hummm Era isso que eu queria saber O primeiro diamante que aparecer é meu Não Era ou não estava? Eu estava no nível acima desse Oh pá Lá Eu estava no nível agora Diamante! Diamante! É meu! É meu! É meu! É meu! É ti! Mande para lá Eu consigo ir lá buscá-lo Por exemplo Tens de madeira Não, espera Tens de madeira Tens de um crafting table aí Tocai nele Canelo Por isso é meu! Canelo por isso é meu! Espera! Sai daí! Não dá Tem que ser como uma picarita de ferro meu Não cara Por isso mesmo Tens de ir numa crafting table Não tenho madeira Não trouxe madeira comigo Pocket Olha Eu tenho isto Bora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem rápido Deve ser isso Ah meu! Não dá Não dá Até agora Ah posso? Sim Boa! Não tenho madeira Espera! Espera! Eu vou saber o que é que vou fazer de propósito Regar no M Regar no M Waypoint Ed Diamond Não! Não! Vou te mandar uma espada no meio do cu! Espera! Para que esteja na lava Espera! Para te matar Não! Não! Eu sei que estava a enravar A enravar Foda-se! Eu vou comer o olho de aranha Acho que é bom Eu vou comer o olho de aranha Eu vou comer o olho de aranha Acho que é bom Ups! Ups! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ah não! Oh! Até que agora! Eu estava a meter antes É! Vamos matar o morcego Olha o morcego! Oi? Não morreu Sabe o que vamos fazer? Siga em frente Foda-se! Não! Eu vou seguir por aqui Au! Está quieto! Olha! Encontrei! Encontrei! Encontrei merda! Lá vais! Eeeeeee! O que foi? Encontrei uma mina! Minha! Uh! Lindo! Minha é minha! Está aqui! Diz que ainda lava! O que é isto? Olha! Não me acertes mais! Eu só tenho um coração! Eu não tenho coração! Não me acertes mais! Acho que vou mais embora! Tchau! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Mata! 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 Ah! Não consegui acertar-lhe! Olha um creeper ali à frente! Pronto! A sério! Mata-te! Mata-te! Olha para os terrestres todos! Zombie! Olha dois creepers aqui meu! Três creepers aqui! Ah! Corre! Quatro! Quatro creepers! Quatro creepers! Ah! Para a frente! Ah! Vou morrer! Vou morrer! Só tenho meio coração! A sério? Uma sala! Estás a bomba suicida! Sai daqui! Vais morrer! Vais morrer! Vais morrer! Ah! O que é? Vamos lá ver se não me cai nada na cara! Bem! Podemos dizer que o nosso objetivo foi... Foi... Basicamente concluído! Concluído! Foi um sucesso! Muito sucesso! Lá safou! Apesar de eu ter morrido... Estupidamente! Mas... Eu também! Eu quase morri! Eu quase que estou morto! Não é? Então sai daí! Pronto! Não tenho mais! Não tenho que ficar aí! Oi! Estou a ver uma data de Slims aqui! Dá-me comida! Dá-me comida! Não! Maranha! 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 Mata! Não! Vou fugir! Porca! Ok! Já sei onde é que estou! Tem aqui um slime gigante! Ele vai... Ele vai me matar! Ah! Ah! Já estou caicado! A nada! Pronto! Já me treco caicadinho! Já me treco caicadinho! Ah! Abra a porta! Abra a porta! Ah! Ah! Veja! Manda! Ok! Já estou! O que é que tu tinhas? Arranja um bocado de comida! Só tenho um coração! Meio! Já fiz uma pequena de ferro! Agora vou o diamante! Ah! 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 Vês de morrer! Olha! Diz! Vou usar a tua fornalha para fazer uma coisa! Veja lá o que é que fazes! Como é? Está bem? Ela é muito nova para sofrer abuso! Ah! Não fala mal! Eu não abuso! Eu não abuso! Eu não abuso! Eu não abuso muito muito! É que eu preciso de um balde! Para quê? Estás a ver? Um balde, um certo balde para meter uma coisinha branca. Leite? Não me estou a fazer entender. Leite? Nada! Para quê? Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Não, não, não! Prima, não! Prima, não! Prima, não! Prima! Maldas! Não, não! Não, não! Não, não! Morreste? Não. Ah! Despoja-te! Ah merda! Não quero saber! Sabe por causa disso? Vou apanhar o diamante! Eu vou conseguir apanhar o diamante! E depois vou queimar com ele na lava! Ah! Apanha o diamante! 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 Uh! Eu vou fugir daqui antes de... Eu estou a lagar tanto que nem consigo entrar na minha própria casa. Na minha casa precisas de entrar. É muito boss! Para entrar na minha casa. Precisa ser muito boss! Quê? Entrei? Bem, terminamos por aqui pessoal, até um próximo vídeo. Eu fico morrendo.